Rapaziada, eu tô passando aqui no começo do vídeo pra pedir desculpa pra todos vocês Porque eu cometi uma leve cagada na questão de qualidade do áudio Pra quem não sabe, atualmente eu tô passando por uma gripe, onde é que minha garganta tá muito atacada Então eu resolvi utilizar o microfone desse headset Ele me permite poder falar bem mais baixo e vocês ainda assim conseguirem me escutar Eu sei que a qualidade dele não é das melhores Mas ainda assim tem um audiozinho fluido e um áudio que dá pra vocês me entenderem Então por conta disso, momentaneamente eu vou fazer alguns vídeos com esse carinha aqui Mas assim que eu melhorar eu vou voltar com o microfone padrão e que vocês estão acostumados E é justamente sobre isso que eu queria pedir desculpas pra vocês Porque eu infelizmente deixei esse microfone um pouquinho alto demais Em relação ao som ali do jogo e também da música Então eu queria pedir por favor pra vocês relevarem isso aí E qualquer coisa pra assistir caso o som alto incomode muito vocês Eu peço que diminua um pouquinho ali no som padrão do YouTube No mais é isso, muito obrigado pela atenção Desculpa mais uma vez e espero que vocês gostem do vídeo Tamo junto Bom, é isso rapaziada Eu me encontro aqui em situação crítica Tô gripadaço, dor de cabeça, febre, enfim Garganta inflamada e tudo mais Então não sei o que esperar das partidas E é isso, véi Espero que dê bom Tamo mestre, poucos pedelis E é isto, vambora Somos memórias deletadas Opa O cara não vai tacar um flash de bagulho, né? Não tem nem lógica Safe Cara, eu tenho Warwick top Vou começar a botside então, véi Warwick top é muito bosta Na minha humilde opinião A lane do boneco é incrível Mas eu não quero atrapalhar ele com o lixo, tá ligado? Eu quero dar potencial pra lane dela Aí ele vai ser o primeiro que vai tomar Force Blood, tá? Se liga nisso E aí, Lucas, beleza, mano? Boa noite Esse T da 98 é streamer também? Quem? Ah, o Warwick? Acabou Difameu o cara já, mano Meu Deus, acabou Perdemos Não, perdemos não Safe Quase, hein? Olha os efeitos aí, mano Dá grip Não dá nem pra focar e farmar o bagulho Acabou Era pra eu dar um Q aqui Nossa, véi Que clear gostoso, hein? Parabéns E aí, Charlotte? Bom? Boa noite, véi Ele gosta de dar uma tiltada? Ué, mas como é que funciona isso? Ele tilta Ele tilta no caso ele? Ele tilta ou ele faz os outros tiltar? Dar uma tiltada? Meu Deus Que pin são esses, véi Que isso? Pegaram demais o mid Estão tomando a play no bot Estão dando a play no bot É isso Fala do streamer tiltado aí também Já toma já Ou tiltador, né? Não sei E aí, Charlotte? Boa noite Boa noite Vitor, é isso? É VJTor Boa noite, boa noite Bom, rapaziada Queria pedir Humildemente pros senhores Se possível Manda exclamação Mickey aí Ou exclamação Gripe Ou os dois Pra rapaziada que tá chegando aí Pra não precisar ficar explicando isso Toda hora Por favor Obrigado de nada E olha eu morrendo Não, não vou morrer Por que você ter lutado a level 2? Tá louco Bom, se ele pulava a parede Eu ia... Eu ia exatamente Se eu não me engano Eu ia matar também Ou não Bom, avisei o cara Que ele ia ser gankado mid Ele ignorou o ping E foi Exatamente por onde eu Sinalizei F Bom, devo perder Esse arunga aqui Da bot side O cara vai ajudar a avançar Meu mid não tem TP Mas ele chega Fala do homem E aí, moro Afundado, beleza? Boa noite Obrigado pela mana, irmão Ah Ah, ela vai usar O bagulho de visão, né? Usou Ah, ele já tá lá em cima Nem fudendo E tacou-lhe o smite, não? Yes Se eu tivesse ido reto Vai daria bom Bom Já que eu tô meio double scot Eu vou Avisar isso aqui, cara Tentar detalhar aqui Pro meu Time que eu tô um pouco atrasado Em relação ao cara Ou seja Quando eu tiver 5 Ele já vai tá 6 J Pois não dá pra colocar o I Ah, então demorou então, Victor Tamo junto O VJ Thor Quec Mas é isso Seja bem-vindo, mano Cara Não sei o que dizer pra vocês Não, velho De coração Não sei o que esperar Desse jogo É, meu amigo É, meu amigo E é isso Será que o time inimigo Descobriu a mina de ouro? Cara, eu não sei se comprar Essa bota aqui é bom, hein Tenho minhas dúvidas Tem nada pra eu fazer no jogo A Runga vai nascer botside A mina vai tá lá V6 ou não Deixa eu até Marcar isso aqui Pra pros caras se ligarem Ela provavelmente já tem um R já Bom, e quem tem que se ligar sou eu, né? Se o cara for minimamente inteligente Ele vai abusar disso Afinal, ele sabe que Meu monar que tá usando power farm Que eu tomei double scantum Então a vantagem total é dele Ó, até lance matou nisso, não? Esse cara vai tomar de novo Não, ela tá bot Ok Mano, existe um mundo, né? Que a Evelyn Vem por aqui pra gankar o cara? Sim, existe E esse maluco tiver atrás Dentro da minha jungle Vou me surpreender Eu espero isso Depois no nerf Tenho jogado De hobby As minhas partidas me daram muito No late game Também troquei Reignite por ghost Você sentiu nerf também? Não Isso que é o pior E olha que eu jogo de ritmo fatal, cara Aí a runa que Entre aços foi mais nerfada, né? Porque ela trabalha com O ataque speed padrão do boneco Então 30% de ataque speed A menos no late game Faz diferença grande Mas Vou te falar que de momento Eu não tô sentindo O nerf não, véi Tipo Sentindo Diferença grande, tá ligado? De momento De momento De uma Evelyn aqui Nossa Bom, era pra ter ido correr lá no mid, véi Vamos deixar ele pegar essa plate aqui E pegar a wave, véi Trolei Pra caralho Pegou a barrica A gente perdeu a wave Gold, XP E é isso NA Bom, vamos pro lado bom, né? A gente fecha os itenzinhos aqui Bom, tem dragão, véi Eu vou tentar jogar pelos caras ali A gente tem uma renata Minha tá 6 Apertou R Se eu não me bufar O cara fudeu E tem uma Evelyn aqui Logicamente O Aurelion tá chegando pelo hill, mano Vamos ver Tá, se o Veigar ficar lá no mid Eu consigo fazer drag Rapidão, véi Eu não acredito que tenha visão Mas na dúvida Já que eu tenho tempo Eu vou Vou pegar o bagulho de Divisão ali, cara Divisão não De cura Fica de boa Tá Tamo bem Interessante no jogo, mano Situação boa Bom, se pá que eu tinha que resetar agora Pra Tentar pegar o Arauto, véi Emplacar mais vantagem direto Se Evelyn Pro algum acaso Pensar que eu tô Subindo, farmando, véi E for direto lá O objetivo é do cara Foi esse break no mid também Porque eu não ajudei em nada Aurelion ainda de momento Só porque não teve muito o que ajudar Meu boneco é bem Bem Ruizinho Pra gankar, véi Aí o cara tá Tomando full camping também Porque o boneco dele é uma bosta Aí é foda Bom, o Evelyn tá topside Possivelmente, né Por conta do Arauto Então aviso o cara ali Vamos fazer shieldbow Comprar Nossa, nem acredito que eu vou fazer isso Mas vambora Aurelion pegou o blue deles lá Fala surreal, boa noite, mano Obrigadão pela mana aí, velho É nóis Dá-lhe, dá-lhe O que o Luciano tá vindo aqui de... Ih, rapaz Alguém estourou o bagulho aqui, mano Bom, é o suporte do cara Que tá miado Ou é a Evelyn Não, era o sup deles, mano Deixa eu ver se o cara tá aqui Não, não tá Mas ele pegou a aronga Eu não gostaria que o maluco fosse visto Tenho medo de ter o arde ali, velho Aqui em cima Chegou uma Evelyn aqui Apertar R, Smite F total Cara, o Pura tá jogando contra a Evelyn Certo era eu ter bota de MR já, velho E Vhagar Até pra tentar dar uma acampada nele, velho Diretão Se vai que seria o Hype Visando que eu tenho um caçador de... De bagulho aqui, mano Nele ainda É o que tá faltando pra nós eliminar Bom O lado ruim É que, tipo assim A bota de tenacidade, velho Ela também é muito ruim contra a Evelyn Ela não é boa pelo MR Ela é boa pelo... Pelo negócio Esqueci o nome Pela tenacidade, velho Aí eu tô com tenacidade nas runas A gente comba Aí eu saio mais rápido do... Do coraçãozinho dela Tá ligado? Mas pelo MR é inútil Afinal, a Evelyn Cê é louco The man Bom, eu não posso sair da moita, mano Por causa da Ward aqui Então seria o ideal meu time não forçar a luta, né Ó lá, o Arik tá lá aí em cima, mano Essas caras podem ser gancadas a qualquer momento Oh, shit We're going again Valeu Bom, beleza Isso aqui foi bem interessante também Não só por a gente ter pego aqui Mas por conta da questão das barricas, velho Se a gente conseguir levar a torre aqui, ó Nossa, perfeito Tá lá em cima A gente vai tirar o first brick lá A first tower dos caras no mid, tá ligado? Então Isso aqui é muito importante, velho Muito, muito importante Bom, minha head topside lá, velho Esse pá vai ser roubado Sabendo disso, eu gostaria de roubar do cara Mas E a coragem O Lucian chegou aí A nome não Ela provavelmente o ardoa jungle do cara aqui, velho Tá bom Eu vou só meter o pé, velho Vou avisar aqui, velho Rapidão Ela provavelmente vai roubar lá Eu não vou conseguir roubar do cara Lucian apareceu a nome não, então Já sabe o desfecho disso aí, né Tá, não me roubou Moleque, que bom que eu não fui lá, velho Então a Nami possivelmente estava com a Evelyn lá Visando que esse campo aqui vai nascer Então ela não tinha mais o que fazer depois desse campo aqui Com certeza ela estava botside, aquela Nami invadiu Caralho, pegado, hein, mano Beleza, o ex não está maximizado Não está rolando o play ali no mid Passei por visão Achamos a Evelyn Ah Ele guardou aqui, velho Será, mano? Será possível? Não A Evelyn gevou o blue dela O cara está respeitando, velho Olha Bom, vamos embora, então Fazer o limite antes da bota não seria melhor? Bom, sim e não Não porque, como eu falei, tenacidade não é bom Tenacidade, perdão MR não é bom Não é, tipo, justificável Vamos dizer assim E sim porque eu adiantaria muito do meu dano Só que, tipo assim Como eu estou 6 barra 0 Estou valendo uns 600 de ouro Mais uns 300 daqui Ou não, 900 Eu Provavelmente vou morrer Entendeu? Então eu acredito que Jogar pelo safe build da bota Pela tenacidade Vai que Não estou falando que vai acontecer Mas vai que Eu saia de um CCZ ali Um segundo antes Dei um W O tanque o dano não morra Então eu estou pensando mais pelo Pelo lado defensivo agora Por mais que eu esteja 6-0 Eu estou respeitando os caras também Aí é que está Esse cara é muito doido, mano Eita Engasgou E aí, Sandro Beleza? Boa noite, mano Fala, Alexão Boa noite Eu estou Ó, os caras já até mandaram aí, mano Exclamação, Mickey Muito obrigado pra quem mandou Mas no resumo, véi Eu estou usando o microfone aqui do headset hoje Porque minha garganta está muito inflamada, véi Muito irritada É, o outro microfone que é esse aqui Que eu uso Que tem uma qualidade muito melhor Eu deixo sempre É, mais longe, né Porque ele capta muito, muito bem A voz Só que Pra ele captar bem a voz Do jeito que é o padrão Eu preciso falar Com uma tonalidade bem alta Como se fosse Meio que gritar Tá ligado? Então Como a minha garganta está completamente fodida Eu estou optando por fazer A live de hoje nesse microfonezinho aqui Eu sei que a qualidade é bem pior Peço desculpas a vocês Mas Mas Utilizando esse microfone Eu consigo falar mais baixo E eventualmente não Não ferrar tanto com a minha Gargantinha, entendeu? Afinal eu preciso chupar muito ainda Queque Voltando de viagem agora Na estrada Mas enquanto estiver na internet Estou aqui Salve, rei Boa noite Caralho, boa noite Ô, rusterzão Pô, velho Espero que a viagem tenha sido boa, mano E que a volta seja abençoada aí também, mano Dá-lhe, dá-lhe Bom Vambora Mano, meu mouse Me dá uma agonia muito grande, velho Ó Caralho Às vezes ele só puxa pra cima E um abraço Que doideira Bom Nem vou pensar, mano Só vou invocar isso aqui direto E um abraço Chamos a Evelyn ali, ó Eu vou morrer aqui, veja Já tô Já tô imaginando já a cena Ou não Caralho Caralho, o cara deu flash pulo Safado Acabou comigo, mano E a Caitlyn acabou com ele também Justo Bom Perguntei no comecinho da Da live, rapaziada Como é que vocês estavam me ouvindo Falaram que tava de boa o mic Continua suave Em relação à música Em relação, enfim A tudo Tá tudo ok Audível Eu sei que a qualidade não é a mesma Mas o importante é entender, né Entender Mamar E por aí vai Dá um Wzunk pra tankar o Tidolussa, velho Pra não levar o Avent e levar a torre Oi Eu não gostei muito da Doce da Renata, não, velho Bom, a Tidol não tem ult Ainda Eu acho Ela tá morta, velho O quê? Bom, talvez não, né Lá vem a gaiolinha Lá foi a gaiolinha Meu Deus Puta lá ali embaixo Acabou Nossa, ele ainda matou, velho Igual a Tid Maldita olhadinha pra baixo Que eu dei ali, velho E ainda quase que deu bom, hein Nossa Homem infernal, velho Gó de Cipar o lençol lá atrás Como assim o lençol lá atrás, velho Tá tranquilo? Tá suave? Tá de boa? Beleza, então Fechou Tem um trem diferente em você Cipar o lençol lá atrás Pô, velho Vou te avisar uma parada, mano Se tá uma coisa que nunca tá diferente É o meu lençol lá atrás, velho Falou pouco, mas falou bosta, mano Respeito o meu lençol aí, cara Dois anos já Três anos, sei lá Quatro anos que eu tenho essa porra ali É sempre ele que tá ali, velho Sempre Respecte o lençol da live aí, cara F7 a 1? F Ih, rapaz F meia jungle também Hum... Cara, preocupante, tá? Muito preocupante isso aqui, velho Já vou puxar direto Provavelmente ela vai tentar roubar, velho Já não tenho muito dano pra Tentar dar um 100 e 0 É foda Um 100 e 0 é foda Não é um burst, no caso, não No dragão Mano, meu combo, entre aspas, pro dragão, velho É dar hit com a passiva ativa W Double hit com o reativado E tentar smitar Pra dar, sei lá, 1.400, 1.500 de dano Em média Enquanto a Evelyn chega, aperta R Aperta um... Um smite Dois caem poucos de dano Brincadeira Temos uma diferença de campeões aqui, hein Ele não tá ali, velho Bom Vamos lá, né Eu não acho que seja uma calboa, velho Ainda mais se for a Rick não tankar pra nós, né Aí é foda Não tô usando o meio pra tentar dar mais dano Mas mesmo assim não dá pra competir com a Evelyn, velho Deixar ele pro finalzinho Pô, agora Piu Nossa, que dano Hum Demand Vou nem me atrever a farmar o farmzão do cara ali, mano Deixa ele Apenas Tenta levar o AT2 ali, vai aí Vamos ver se rola Ué, se Evelyn tá bem away do jogo, né, velho Ela não tá muito afim de jogar, não Aí eu não sei se é porque só levou um stomp mesmo Ou se é porque ela tá trolando E não tá nem tentando Realmente não sei Bom, o barato dele fica invisível E eu vou parar debaixo da torre pra matar, então Não rola Fora a Evelyn, né Chega invisível também Melhor ficar de boa Existe um universo onde é que eu faço algo aqui? Não Tá, o Oryx, a informação, ele só foi Quer dizer, a informação é que os caras sumiram do mid, né Não desceram também Fazer isso aqui direto, velho Vale O louco tá de morcego nos ouvidos Não é morcego não, cara É... É um Zeus 2, velho Da Redragon Sou pobre, amiga 1 E vou te falar, cara Caralho, que headset gostoso, mano De coração mesmo, velho Que headset gostoso Comprei um headset da... Redição, ó Um headset piroca lá da... Da HyperX, mano Machuca meus ouvidos, velho Paguei, sei lá, 4 vezes mais do que paguei nesse aqui Esse aqui é barato Custo-benefício absurdo Microfone, não sei o que vocês acham Eu acho o microfone dele muito bom Vocês estão ouvindo, inclusive, o microfone dele? Óbvio Não chega aos pés, né De um condensador Lógico Mas, cara Pra ser de um headset, velho Você tá maluco Muito, muito bom E é isso, velho E ele tem umas almofadinhas bem grandinhas, velho Minha orelha cabe lá dentro Então worth Oh, velho Eu vou levar skip também, amigão Será que dá? Não, não dá Não tenho dano F total Bom, é isso, rapaziada Gameplayzinha quieta Nossa senhora, ainda levei Acabou Ganhamos Hashtag ganhei Ganhei o jogo sozinho Mas enfim, mano Gameplayzinha quieta aí Devido às minhas condições Mas espero que vocês tenham curtido aí, velho